Queridos, vocês querem um movimento para a frente, mas resistem à mudança, você não pode ter as duas coisas, em algum momento, se você quiser entrar em algo que deseja experimentar, mas que já não faz parte de sua vida, isso envolverá a adoção de mudanças, Muitos de vocês têm medo de mudanças, mas a mudança é um presente, um presente maravilhoso que traz transformação e transforma sonhos em realidade, você sente que a mudança é desconfortável, mas se você entender a própria natureza do universo e de que sua alma está sempre em expansão, na verdade é a escolha de permanecer no mesmo que causa mais desconforto, O que você realmente tem medo é uma criação inconsciente, que é facilmente corrigida ao se tornar mais consciente de seus pensamentos, padrões e sistemas de crença e começar a transformá-los em cocriação consciente, À medida que você se aproxima mais de sua fé, confiança e poder autêntico, você se sentirá mais competente em sua capacidade de cocriar e isso trará uma antecipação muito mais alegre associada à mudança, lembre-se, amor profundo é mudança, cura é mudança, manifestação é mudança, crescimento é mudança, cada novo pensamento ou ideia está abrido à porta para mudar, Como pioneiros, vocês são agentes de mudança, tanto para vocês como para todos, à medida que você continua avançando no seu fortalecimento, você começará a abraçar a mudança com grande alegria, porque você saberá, com total certeza, que se criar algo que não goste pode simplesmente mudar e criar de novo, Então, explore todas as formas de apegos ao medo da mudança e pergunte se você está pronto para deixar esses velhos medos, seja o líder empoderado de todas as suas partes que podem hesitar em mudar, Sabendo que você pode amar e se guiar para frente com sua capacidade divina, se você começar a pensar em todas as maneiras pelas quais a mudança pode trazer maravilhas e magia à sua vida, você estará bem preparado para abraçar todos os potenciais que se tornarão possíveis, permitindo que sua alma assuma a liderança, Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel